Tá pobre no T? Adquira agora mesmo as suas coins aqui no site fifacoin.com Monte agora mesmo o seu time dos sonhos Utilize o cupom de desconto SHERB para 5% de desconto Manos, seguinte, deixa eu atualizar vocês e do que tá acontecendo Depois da ligação do piolho, eu liguei correndo lá em casa Minha mãe tinha acabado de chegar e tinha dado uma volta com o piolho Ele chegou lá, pegou ela, levou no shopping e tal, pagando de amigo, né? Depois me fez essa ligação, isso é um aviso E com pessoas do tipo do piolho, a gente não pode brincar Tempo depois ele falou que tá com uns negócios aqui na cidade E me designou uma missão, cara E não vai ser nada fácil Vamos ter que atacar uma boca aí que tá com o produto dele E mano, tomara que dê certo E sejam todos muito bem-vindos a mais uma partida da primeira divisão Onde teremos Benfield vs Independiente Tomara que o goleiro Miguel dos Anjos consiga mais uma bela atuação Como vem fazendo Porque galera, eu acredito nesse menino Vocês vão ver, vai longe Olha o ataque do Independiente Nossa senhora O atacante, tá recebendo salário pra fazer isso mesmo, velho Gente, olha isso Absurdo o cara fazer uma finalização dessa, velho Para Olha lá Olha a complicação Miguel dos Anjos Nossa senhora Foi pra fora Passou perto Olha lá Mais um ataque Nossa, no poste Que que é essa pressão, hein Nossa, mas o ataque aí Bicuda Não, bicuda Ô peidinho de vé Que foi esse Olha lá Mais uma vez O Benfield vem Lá vai chutar Ixi, fraco demais Assim não dá nem trabalho aí pro Miguel dos Anjos, cara Mas agora é um ataque aqui pro Equipe do Independiente Será que vai rolar aquele gol? Cruzou lá Vem final E gosta Quase, mano Pensei por um instante Que essa bola aí tinha entrado Vamos dar uma olhadinha aqui no replay Olha isso, cara Passou muito, mas muito perto mesmo, velho Ai Olha lá o Benfield Ixi, aí não, ó Pega, pega aí, ó O goleirão pegou com facilidade Pessoal, ele tá vacilando Mais uma vez o Benfield Ixi, deixa eu escapulir O goleirão encaixou ele Com toda a facilidade do mundo, velho Olha agora mais uma vez Bic, nossa, pra fora Meu Deus, tá errando Nossa Olha isso Ixi, agora ficou fácil, hein Lá vem Opa, enganou as Nossa Senhora, mano Eu não vi Não consegui perceber se bateu no pé do goleirão Na trave isso aí Lá vem mais uma, hein Lá vem Pega, Miguel dos Anjos Nossa Ainda conseguiram evitar ali o escanteio, cara Ixi Mais uma Pegou Olha, nossa Chutou bem em cima ali Do zagueiro, hein Nossa, o ataque Olha o ataque Vai cruzar Olha a cabeçada E gol É gol do Independiente Quem imaginava, hein Sofrando pressão O jogo inteiro E depois do nada Vem e mete um gol Ai, vai acabar a partida já A gente tem mais um Açaíste Lá vem Bomba pra fora E acabou Vitória do Independiente Bom demais 1x0 O time tava indo mal na liga, né Tava empatando Na realidade, empatando demais E algumas partidas aí com o Miguel também na área titular Perderam muito, né Vamos ver E vai começar mais uma partida da primeira divisão Independiente vs. San Martín Última partida Goleirão Miguel dos Anjos Fechou o gol Vocês viram aí, ó Não deu chance nenhuma pra equipe adversária E bora ver aí O que que vai rolar hoje Lembrando que a equipe do Independiente Ganhou o jogo passado E fazia muito tempo Que não rolava uma vitória por aí, hein Será que eles vão conseguir Subir para o G4? Tomara, né Então vamos lá Que já rolou a bola, velho Olha lá Vem o atalho Nossa Que isso No pau Pega o goleiro Meu Deus Que defesa mais doida, mano Vamos dar uma olhada aqui no replay Olha lá Foi no rebotão O goleiro foi correndo E meteu a mão na bola Reflexo top do goleiro Miguel dos Anjos Ele fez até um dab Um dab inverso Sei lá o que que foi isso E agora Escanteiozinho, né Vamos ver o que que vai rolar aí Lá vem bola Aê, ó Na mão do Miguel Goleirão tá numa ótima fase, hein Vamos ver o que que rola esse jogo Olha lá o ataque Daquilo do Independiente Cruzou Também chegou Gol Meu Deus do céu Será que estamos vendo aqui Um time se reerguendo no campeonato Tava muito mal E agora aí Venceu a partida passada Saiu na frente aqui nesse jogo Cara, vamos ver, hein Quem sabe a gente não pode esperar grandes coisas Da equipe do Independiente Para essa temporada Ainda mais com esse goleirão aí Que tampa tudo, né Então só vamos Olha lá Eita, lá vem bomba Lá vem bomba E pega Nossa, mano E eu acho que desviou essa bola Eu acho que a bola desviou Porque eu vi o goleiro indo para o lado certo ali Falei, ixi, defendeu já Vamos dar uma olhada, né Ou senão o cara bateu bem demais, né De duas, uma O cara bateu no ângulo ali Ou desviou em alguém Vamos ver se por esse ângulo aqui da câmera Dá para a gente ter uma percepção melhor Não sei Por esse ângulo não deu para ver muito bem, não Vamos ver aqui Olha lá Ih, desviou Desviou, desviou mesmo Por isso que tomou o gol, né Fazer o quê? Ai Olha aqui do Independiente Querendo correr atrás do prejuízo Já estamos aqui quase 67 minutos E abre Nossa Senhora E cabeceou em gol Lá sua Cara, o atacante foi Bem oportunista, hein Olha lá Foi até comemorar com a torcida Vamos ver aqui o lance Bicudão Olha lá Aí sim, mano 2x1 E olha lá O ataquezinho Eita Socou a bola Isso é meio perigoso Lá vem, segurou Boa, Miguelito E olha lá Vai cá Acabou Acabou a partida Mais uma vitória Para o Independiente Caramba, mano E o goleiro Tá ou não tá com moral, hein Saindo até nos jornais Aqui, ó Referência da defesa Miguel dos Anjos Galera Tô aqui já Onde que o Piúlio mandou E vamos lá É Perigoso Tive que até botar uma roupa Aqui que não dá para perceber Quem eu sou, né Porque se der Boró com a polícia Aí Não atrapalha em nada Lá no time, né Porque eu não posso Botar tudo A perder agora Vamos lá Tô aqui já escondido Molecado Toma aqui Vai Toma prego aí, meu brother Toma prego Toma prego Vaza Temos que ir lá pegar esse produto E vazar logo Vai Eita Caramba Não sei como que eu tô Aguentando Fazia tempo que eu não Fazia isso Cresci lá no Morro do Alemão Lá com o Piúlio E, cara Tá complicado, né Que eu larguei essa vida Aí vai Aí, ó Mais um Vou ficar esperto Que tem outro ali Bora Aí Vamos dar a volta Aí, acabou Acabando aqui, ó Vai dentro Tem mais ninguém Ná Ó, opa Vaza, fi Bora Eita Toma Toma no pezinho Cadê Essa coisa Vamos, brother Acho que acabou Acabou agora Agora é confiscar o produto Toma aqui É o produto no chão Peguei já Tá tudo de boa E Vou pegar uma moto dessa aqui Vazar fora E entregar lá pro Comparça do Comparça do Piúlio Então só vamos E, cara Graças a Deus Que Deu tudo certo E tomara que tenha sido a última vez Se eu tive que fazer esses exercícios aí pro Piúlio E sejam todos muito bem-vindos à primeira divisão Boca Juniors vs Independiente Partidaça E eu não arriscaria ainda chutar que o Boca tenha uma certa preferência Que o empate já seria um bom resultado para a equipe do Independiente Porém, futebol sem sabem como é, né Nada é certo Olha só Lá vem o ataque da equipe do Boca Juniors Vai Nossa Zaga salvou, hein Zaga trabalhou muito bem no lance Olha, mais um ataque do Boca Lá vem bola alta na Opa Parece que foi um Tive um recuo aí ou nada Tá valendo isso aí Parece que foi recuo Tá doido Aí Olha Eita Que que é isso Quase deu ruim Dos Anjos Salvou aí Na raça Olha só Ficou errado O que que foi? Eu não consegui nem entender essa jogada Acho que pegou o goleirão e até de surpresa também Parece que o cara foi dar um retorno pra ele E o atacante do Boca foi o oportunista ali Agora o cruzamento aí Ó, o escanteio perigoso Lá vem bola alta Pega na Nossa Senhora Esse rebote ainda vai dar ruim Esse rebote ainda vai dar ruim, cara Certeza? Olha lá Mais um Epa Virou Nossa Nossa Senhora Quase entra Mano A equipe do Boca tá Atacando muito mais Em quase 35 minutos de jogo Só deu Boca até agora Será que o Independiente aí vai começar a empatar de novo? Ah Olha lá Lá vem bola Nossa Nossa Passa dos Anjos Que defesa linda Meu Deus do céu Vocês viram essa aí? Cara esticou até Que não dava mais Olha lá Vai Vai Olha o gol Olha o gol Olha o gol É do Independiente 67 minutos de pura pressão do Boca Goleirão dos Anjos Salvando o jogo inteiro E aquele velho ditado Né mano Quem não faz Leva E olha isso mano Vacilo pro goleiro E sorte pro Independiente Olha lá Eita Mais uma bola alta Pegou Encaixou Fácil pro goleirão dos Anjos E olha Eita Mais um ataque Tá acabando Nossa senhora Encaixa Mandou bem novamente o goleiro E opa Vai acabar a partida 90 minutos Mas o último ataque do Boca Lá vem Cule dos Anjos De mão trocada Que que foi isso Meu brother Dos Anjos Eita Destruindo Será que temos um goleiro brasileiro Que vai ser revelação Na liga Na primeira divisão O goleiro é um dos Anjos Acho que tinha vaga Em alta Esse time do Brasileirão Vamos ver Agora um escanteio Pra finalizar A partida de hoje Cadê Vai marcar não Meu brother Vai cobrar o lance Aí já Vai ficar esperto Lá vem bola Ixi Pra fora Acabou Acabou a partida Mais uma vitória Do Independiente E essa eu não esperava Pensei que o Boca ia humilhar Mas é isso aí Goleirão Destaque Destaque Pro Miguel dos Anjos Jogou bem demais E é isso aí Independiente Subindo na tabela Tava perto da zona De rebaixamento Mas pelo jeito Criou a vergonha na cara E começou a jogar Futebol Pessoas Se liguem só Aqui na tabela Mano Independiente Ele tá em sétimo lugar Melhorou demais Então molecada O vídeo vai ficando por aqui E mais uma vez Agora avisar pra vocês Dia 2 de dezembro Eu vou estar na E-Cup Lá em Porto Alegre Lá no Beira Rio Então cola lá Pra gente conversar E se conhecer Fechou? Até a próxima E eu fui! Tchau!